Márcio Masson, você tá aqui com a Ivin bombando, tem até xandons, talento do salton, tudo na sua... Bom, destaque pra mim é o Marco Daniele, adoro esse cara, vinho puro, não muda a voz pra atender o telefone, ele é o que veio. Queria que você falasse um pouquinho da Ivin, que eu tô achando um sucesso aqui, esse espumante estelato, bárbaro. O Ponto Nero Moscatel, adorei, elegante, me fala um pouquinho da Ivin e do que você tá fazendo hoje aqui. Bom, a Ivin na verdade é um projeto meu, realmente de distribuição de vinhos brasileiros, esse é o motivo principal da Ivin, a Ivin tem o propósito de trazer pequenas marcas, pequenas vinícolas do Rio Grande do Sul, enfim, do Brasil, desculpa, vamos falar do Rio Grande do Sul, porque nós queremos... Você tem Santa Catarina? Tem Santa Catarina e estamos trazendo logo um vinho do Nordeste também. Bárbaro. O projeto da Ivin contempla vinhos do Brasil como um todo, isso nós queremos que esteja na nossa distribuidora pra atender tanto o consumidor final quanto a restaurantes. Esse é um grande detalhe, uma empresa que distribua vinhos de qualidade, de pequenas, médias, vinícolas brasileiras, e que tenham qualidade nos seus produtos. Então temos aí vinícolas grandes como o Chardon, como o Soltom, como o Casa Valduga, mas que estão no nosso projeto por contemplarem produtos de qualidade e entrarem no nosso formato de atendimento ao cliente. Nós queremos atender o restaurante, principalmente, com pequenas quantidades. Vale. E ter a disponibilidade de atender. Quem precisa uma caixa, você entrega? Entregamos em garrafas avulsas. Olha, que legal. Qual é o... Como é que é o contato? O contato é o que é? Fala com a gente, enfim, pode acessar o nosso site. Evin.com.br Ou ligar pros nossos telefones. Nós temos o 5042-3890, que é o nosso escritório. Ou contatar alguma das pessoas da nossa equipe. Nós temos uma equipe aí de oito pessoas, oito profissionais, consultores de vinhos, que estão aí pra atender o restaurante, o consumidor final. Parabéns, Marcio. Sucesso, hein? Obrigado, obrigado a você aí.